E o Pedro Raul, galã da colina, eleito o jogador mais bonito do Brasileirão do ano passado. Saiu nas páginas de fofoca aí, agora, porque tava lá dando um affair com a ex do Medina. E eu mandei mensagem pra ela, hein, cuida bem dele. Tinha uma galera maldosamente falando, pô, sei lá, acabou com o Medina, que dirá que o Pedro Raul que nem é o melhor atacante que tem. Eu ri pra barra, a internet é cruel. Como é que você tá vendo o nosso galã barra artilheiro, cara? A galera quando contratou, pô, veio o Pedro Raul, vice-arsileiro do Brasileiro, começou a perder um jogo, pô, esse cara é um butinudo, aí agora já mete gol de novo. Os números são bons, 15 jogos, 8 gols, 3 assistências, né, acho que são bons números para o atacante, mas a galera pistola com a perda dos pênaltis, e em alguns jogos ele perdeu muito gol. O jogo do trem é bizarro. Ele poderia ter igualado o Edmundo naquele dia ali, né? Ter feito 7 gols ali, igual o Edmundo fez contra o União São João. Mas como é que tá vendo o Léo e a gente encerra com esse assunto aqui, o rolê do nosso galã Pedro Raul Ruaz? Eu acho que até que atrapalhou muito ele foi os pênaltis, né? Não tem jeito, porque se você pegar os números dele, acho que é até melhor que o início do Cano, não foi? Similar, o Cano acho que tinha 15 jogos, 11 gols, alguma coisa assim. Tem algo bem similar ou melhor. Eu cheguei a ver, não tenho como dar certeza agora, só pesquisando, não dá tempo. Mas assim, o início dele é bom, cara. Infelizmente, teve a questão dos pênaltis, e eu vou te falar uma parada que eu até tava pensando. O Luiz Soares também perdeu 3 pênaltis lá, entendeu? E é o Luiz Soares, tava fazendo os gols dele. Eu sabia, perdeu 3 pênaltis. Perdeu 3 pênaltis, pô. De 4 pênaltis, ele fez um, perdeu 3. E um agora no Brasileiro. Então, tipo assim, nem o Luiz Soares, que eu sou fanzaço dele, não tô comparando, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, se ele perdeu lá, pô, a gente não pode crucificar o cara que tá aí, porque é foda, mano, é foda. Eu também não consigo, porra, eu não consigo engolir seco isso também, não, mano. Mas, porra, é... Vamos trocar ali, bota trem nos outros caras, preserva ele, porque em jogo, ele tá entregando, pô. Cara, eu vou te dar uma estatística, porque o GE fez brilhantemente, depois dessa história de perder, porque o Alex Teixeira foi bater e também perdeu depois, o GE levantou todos os jogadores do elenco do Vasco e já tinham batido pênalti alguma vez na vida. Profissionalmente, é... Jogos profissionais. E, cara, era bizarro. O Alex Teixeira tinha perdido um ou dois pênaltis na carreira e batido, tipo, uns vinte e tanto. Um monte, é. E ele perdeu, o único que ele bateu, acho que ele voltou ao Vasco, no jogo do Bangu? Foi o Bangu, foi o Bangu. Foi o Bangu, foi o Bangu, o goleiro pegou. Bangu. E o Alex... E o Pedro Raul, ele tinha batido também vinte e tantos e tinha perdido um. Ele vinha, assim, de vinte pênaltis, dezenove e perdido um. E chegou no Vasco, bateu três e perdeu os três. Então tem coisas, às vezes, que são momentos. O Nenê era um exímio batedor de pênaltis. E de dois mil e vinte e dois pra cá, começou a perder alguns. Começou a perder. Perdeu contra o São Paulo e o Correia. E começou a ser criticado por isso também. Ele sempre foi um grande batedor. Então, assim, eu acho que... E pênaltis, cara, ele é setenta por cento de confiança e tranquilidade e o resto é qualidade. Todo jogador profissional, ele sabe bater na bola. O Cano, por exemplo. Porra, o cara faz gol até... Ele pensa e a bola entra quase sozinha. E o Cano perde o pênalti pra caramba. E continua perdendo o pênalti. No Vasco e no Fluminense também. Inclusive, no jogo do 4x1, ele perde o pênalti, o goleiro dá o rebote e ele faz o rebote. E perdeu outro agora contra o América Mineiro. E eu acho que... E o Cano não sabe finalizar? Não sabe chutar no gol? Pelo amor de Deus. Se com a bola rolando, ele já se coloca e coloca, tu imagina com o goleiro parado no meio e ele tranquilo pra chegar e bater. É mental, cara. Com certeza é mental. E eu acho que, assim, o que pegou o Pedro Raul e talvez o Soares, que eu acredito que ele também deve ter sido um bom batedor ao longo da carreira, é tipo, pô, perdi um. Aí, pô, não. Foi um. Tranquilo. Quando ele vai e perde o segundo, pro terceiro, o cara já vai com peso. Pô, irmão, não posso perder de novo se eu perder. E o cara já vai e... Pô, eu vou meter no ângulo, porque no ângulo o goleiro não pega. Se você ver, o Pedro alternou as batidas. A última, eu acho que ele pensou assim, cara, eu vou dar no ângulo, porque no ângulo o goleiro não pega. Se eu botar no canto, pode ser que ele exerce o canto e pegue. E nessa de querer dar no ângulo, ele isolou. Ali acho que foi cruel com ele também. Eu não sei quem tem uma decisão, se foi dele, o Barbieri, mas ali acho que foi meio cruel. Ele pediu pra bater. Ele pediu pra bater? Ele pediu pra bater. Foi cruel, cara, porque, pô, ele não vinha bem, não vinha com confiança, era o último pênalti, entendeu? Acho que aquele negócio que ele deve ter pensado assim, se eu faço, eu classifico o Vasco, tiro um peso, sai a zica, ele deve ter pensado assim. E a RATVC é essa mesmo. É, entendeu? O cara que perdeu dois pênaltis, marca de pênalti e classifica o Vasco. E aí você volta na estatística de que ele foi sempre um bom batedor, teve o azar de perder dois seguintes, tá vendo aí? O decisivo... A gente... Se você perceber, Léo, e eu tenho falado isso hoje, a gente vive num mundo de guerra de narrativa. Isso é pra política, é pra futebol. Tem momentos específicos que é assim, ó, tá na tua mão, virar herói ou ser vilão? Sim. O Peck, que começa o ano, e porra, de novo o Peck, esse cara, aí ele vem nessa sequência agora voando, hoje, ele tá herói. Se ele comece a fazer três cagadas no próximo... Ah, eu não falei que esse moleque é fogo de palha e já tá ruim de novo? Então a gente fica com essas narrativas pra cima e pra baixo o tempo todo, cara. O futebol, ele te permite isso, né? Incrível, né? Um dia tu tá aqui no céu, tu tá no inferno. É, eu acho que é basicamente isso. Mas pra finalizar, como é que... Qual é a tua visão? Tu acha que tu tá nesse time, hein? Acho que esse Pedro Raul não joga nada, é um cadê novo. Não, 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 pô. Eu acho meio loucura falar isso, cara. Não, pô, não. O Pedro Raul é bom jogador, vai ajudar muito o Vasco, entendeu? Se Deus quiser, vai continuar fazendo gol. Jogou bem contra o Galo, cara. Eu não achei que ele jogou mal, não. Tu achou que ele jogou mal contra o Galo? Eu achei que ele não foi tão participativo em questão de jogo, porque o time todo no segundo tempo não foi. Mas se você for ver o gol do PEC mesmo, tem uma função tática, que aí muita gente não entende. O Pedro Raul, ele arrasta a zaga do Atlético pra dentro e o PEC tá sozinho, porque às vezes a zaga foca no centroavante. Ele arrastou, isso é treino, cara. Ele arrastou a defesa e o PEC. Então isso faz parte do treino. Isso faz parte do cara jogar bem, do cara performar em campo. Tem um lance que é igual esse e teve outros. Contra o Flamengo. O primeiro gol, o gol do PEC, na semifinal, é um lateral, o Pedro Raul vai brigar, ele briga com a zaga, o Rodrigo cai, pichota, e o PEC, bem colocado de novo, aproveita e faz o gol. O PEC tem conseguido entender esses movimentos do Pedro Raul. E se colocar na brecha e a bola tem sobrado, mas o Pedro Raul tem sido importante, porque a galera sabe que ele é bom no jogo aéreo. Sim. Normalmente o zagueiro não sobe de mano, a vez sobe dois e o PEC sempre ligado tá sabendo se colocar bem ali. Teve um gol bonito que o Vasco fez na Copa do Brasil contra o Trem, que é um lançamento, o Pedro Raul mete a casquinha, o Jair entra, dribla o goleiro, faz o gol. Ele tem ajudado muito nessa questão. E ontem eu acho que ele fez um bom jogo, ele participou dos dois gols. Jogou, jogou bem. Fazendo um gol e a outra ele cabeceia e o Jair entra os palmos e o PEC faz o gol. E eu bato muito na tecla que, cara, ano passado reclamava muito. Quem me acompanha sabe que a gente não tinha um cara que fazia pivô. Às vezes tu tá no sufoco, meu irmão, tu bica a bola na frente e pelo menos tem um cara pra brigar lá na frente. Às vezes nem consegue segurar porque é difícil, mas tem um cara pra brigar. A gente não tinha esse cara. O Raniel, meu Deus do céu, não segurava uma bola, a bola batia nele e voltava. O Pedro Raul já consegue fazer isso. Eu vi ontem contra o Palmeiras, teve várias vezes que a gente lançava a bola pra frente e o Pedro Raul brigava. Então, tipo assim, às vezes o cara não entrega de uma forma mas tá entregando de outra que a torcida não tá enxergando, entendeu? E, assim, pra resumir, acho ele muito bom e acho que ele vai ajudar muito o Vasco, pô. Acho que por um período, por isso nos jogos fáceis no estadual, ele tava recebendo mais bola e tava perdendo uns gols bobos, mas agora nos jogos mais importantes, que foram os jogos do Flamengo e do Brasileiro, a bola tem enxergado muito pouco. Diga-se de passagem. Ah, sim. Só um ponto pra não esquecer também, desculpa te cortar. Não, claro. É uma coisa que eu reclamo dele mesmo, realmente. É que, comparando ele ao Cano, é cruel também isso, mas, assim, ele demora pra chutar, entendeu? Lanças que ele pode chutar de primeira, teve lances que ele ajeitou e perdeu o time e não fez o gol. Então, acho que também são coisas que o centroavante precisa melhorar. Mas talvez seja confiança. Sim, pode ser. Tem várias coisas, tem vários fatores que a gente não sabe que acontecem na cabeça do cara. Então, assim, mas, de fato, dentro de jogo é um movimento que ele não tá fazendo, que é um chute de primeira que resolve o jogo.